Hoje eu separei pra gente 7 rações brabas demais. Sabe aquela que você compra e é certeiro? Pois é, se tu olhar todo esse vídeo, pode ter certeza que tu vai comprar uma excelente ração pro teu cachorro. Aproveita também e participa aqui do vídeo. Comenta algumas rações que tu comprou e tu disse, professor, essa ração é braba demais. A galera vai ler teu comentário, tu vai estar ajudando as pessoas. Eu também vou ler e vou trazer as rações que vocês consideram mais brabas do mercado brasileiro. A primeira ração que é braba demais, que eu comprei, que eu usei, que eu achei ela top de linha, tu sabe qual é, suspeita? É a ND, família. A ND, basicamente, em todas as suas linhas é braba demais. E por que eu considero hoje a ND melhor que a Biofresh? Tu tem ideia por quê? Porque a ND mantém um alto padrão de qualidade. Sempre que tu comprar uma ND, ela vai estar top de linha. Ultimamente, depois que a BRF Pet comprou a Guabi Natural, comprou a Gram Plus, comprou a Biofresh, o que eu percebi com a Biofresh? Que volta e meia ela muda a qualidade em relação ao lote. É apenas a minha opinião de consumidor, mas foi o que eu percebi, tu pode ver até aqui nesse vídeo. Então, a ND, pra mim, é uma ração braba demais. Só que tem um detalhe também. Muita gente diz assim, professor, comprei a ND e as fezes do meu cão ficaram amolecidas. Não compro mais. Tu tem ideia do que pode ter acontecido? Vou te falar agora. Quando tu dá uma ração de excelente qualidade, duas coisas vão acontecer. O teu cão vai comer menos, porque ela sustenta o cachorro, tem nutrientes. E se tu exagerar na quantidade dessa ração, as fezes vão ser amolecidas. Então, a minha dica pra você é, se tu deu uma ração tão boa quanto o ND e as fezes ficaram mais amolecidas, dá um pouquinho menos, um pouquinho menos. Por quê? Você pode estar dando uma quantidade elevada pra aquele cão. Aproveita e me ajuda a conseguir a meta dos 500k. Consegue 1, 2, 3, pede pra família, pros amigos se inscreverem aqui. Eu não sou patrocinado, por isso que posso fazer vídeos como esse. A segunda ração que eu considerei braba ao ponto de até conseguir substituir uma Biofresh e uma ND, sabe qual é? É a ração True, família. Eu considerei ela braba de verdade, ao ponto dela ter qualidade pra você substituir Biofresh e ND. Só que pagando menos, ela costuma ser mais barata que essas que eu acabei de te falar. Aproveita e olha aqui o vídeo da True. E também todas as rações que eu falar aqui no canal, tu pode ir na baga de pesquisa do YouTube e colocar lá, por exemplo, ND do lado ensina dog, Biofresh ensina dog, True ensina dog. Que daí vai vir o vídeo da compra e do resultado. A terceira ração é a Fórmula Natural Life e Fórmula Natural Fresh Meat. São brabas demais. Por quê? Porque elas entregam uma alta qualidade. A Fresh Meat é muito melhor que a Life e ela é grain free. Eu vou te revelar um segredo agora. A Fórmula Natural é a queridinha do Grupo Ad Max. O Grupo Ad Max fabrica Magnus, fabrica Origens, fabrica a própria Fórmula Natural, fabrica Capitão Dog, fabrica várias rações. Mas a queridinha deles são a Fórmula Natural. E por isso que a qualidade tá sempre top e tu não vê variação no lote. Só tem um outro detalhe. A Fórmula Natural Life, ela é uma super prêmio, mas que eu achei que ela não é tão forte. Talvez você tenha que dar um pouquinho mais de quantidade pra alimentar teu cão. Pronto, falei. Nem tudo é perfeito, é ou não é, família? Comenta uma ração que tu achou boa, mas que tinha algum detalhe. Vai ajudar a galera e eu também quero ler. E não deixa de ver rações que foram reprovadas pelo canal. Que eu comprei, não gostei, reprovei e é um ranking atualizado. Olha aqui. A quarta ração, pelo preço, pela qualidade, ela não vai ter transgênico, não tem conservantes artificiais. Também vai competir, de certa forma, com a Biofresh, com a ND, com a True, é a Quatri Supreme. Ela sempre está nos nossos tops de melhores rações. Por quê? Porque é braba. Você paga uma quantia não tão cara como as anteriores que eu te falei. Ela é sem transgênico, sem conservantes artificiais. Tem uma boa composição, ótimos níveis. É completar-se, então ela não poderia faltar. A quinta ração é a ProRylti. Uma super prêmio braba mesmo. Só tem um detalhe. Eu ainda acho ela um pouco cara demais. Tu já te inscreveu no nosso canal? Te inscreve que tá chegando mais tops de vídeo. Tá chegando mais rações, tá chegando mais suplementos. Tu não vai querer perder nenhum desses vídeos que estão vindo. A sexta rações, mas calma, eu resolvi alongar o vídeo e nós vamos ter bem mais rações bravas. É a Origens Energi. Ela me surpreendeu pela qualidade, família. Ela é uma ração pra cães de alta performance, que a qualidade dela se equipara até uma super prêmio. Lembrando, ela é uma prêmio especial. A palatabilidade dela é fenomenal pra uma prêmio especial. E a qualidade também é muito boa. Então, se tu tem um cão de alta performance, quem sabe a ração Origens Energi pode ser uma excelente opção pra você. A sétima ração é a Cibal. Ela é muito braba, muito boa. Ela tá um pouco desatualizada. Por quê? Tem transgênico e tem conservantes artificiais BH e BHT. Isso deixa ela um pouquinho menos braba, por assim dizer. Mas ela é uma ração muito boa. Aproveita e ajuda o canal com qualquer quantia. A gente não é patrocinado. A gente critica quando tem que criticar. A gente fala bem quando tem que falar bem. Pra gente poder continuar trazendo novas rações pra você. É importante tu colaborar. Ai, não pode colaborar? Então já deixa esse like que tá ajudando bastante também. Comenta também o nome do teu cachorro e a cor dele. Eu quero saber qual a cor do teu dog. Comenta. A oitava ração é a ração Finutrato Nature. Ela tem uma proposta natural. Não tem transgênico. Não tem conservantes artificiais. É completaça. Tem uma boa composição. E eu recomendo ela por também ser uma ração muito boa. A nona ração é a ração Guabi Natural Green Free. Pensa numa ração forte. Essa ração. Vai deixar a pelagem do teu cão maravilhosa. Só tem um detalhe. Como ela é da BRF Pet, lembra? A mesma empresa que produz Guabi, que produz Grand Plus, que produz Biofresh. Ela às vezes sofre variação da qualidade em relação ao lote. Infelizmente. A décima ração é a ração Nature Fórmula Pro. Eu comprei ela e achei com qualidade similar a Guabi. A décima primeira ração é Especial Dog Carne Plus. Como assim, professor? Tu tá dizendo que uma ração Premium. É braba demais? Sim. Tô dizendo. Por quê? Porque ela é uma Premium que tem qualidade de prêmio especial. Que tem níveis de prêmio especial. Que tem composição de prêmio especial. E sabe quanto ela custa? 15 quilos você vai pagar? 125 reais. Então, se tu quer uma ração boa, sem gastar muito, vai de Especial Dog Carne Plus, que tu não vai te arrepender. Ah, mas ela tem qualidade de Biofresh? Claro que não. Ela tem qualidade de prêmio especial, mas o valor dela é muito bom. Então, eu quis trazer uma ração com excelente custo-benefício pra você que tá um pouco apertado, que não tá podendo comprar uma ração melhor. Essa ração é muito boa. Tu quer pegar uma um pouquinho melhor, pagando um pouquinho melhor? Um pouquinho mais, melhor falando? Também pode ir de Especial Dog Gold Performance. Ela é, ó, top de linha. Qual ração que tu vai acrescentar aqui no nosso ranking? Comenta. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou de alguma forma. Foi ou não foi? Então, eu só te peço duas coisas. Deixa o like e compartilha. E a terceira, te escreve. Porque tem vídeo bom chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.